Quem pode imaginar que a tampa de uma garrafa pet pode se transformar em um belo chaveiro ou que um CD se torne a base de uma boneca colorida. E tudo isso fabricado por esses artesãos. Assim é o projeto Arte de Casa, vitrine desses produtos comercializados na extensão do Parque Lagoas do Norte. É muito bacana ter esse projeto que nos dá a ideia de criar e também nós somos amigos da natureza, pois estamos reciclando, estamos inovando, estamos valorizando e é uma fonte de renda a mais para nós. E além do artesanato e vestuário, a primeira edição do evento contou ainda com um espaço todo dedicado à gastronomia. O projeto Arte de Casa tem um propósito de fazer com que haja uma integração da comunidade, tanto no aspecto relacionado com o entretenimento, mas também no que diz respeito à possibilidade de geração de renda, onde você tem aqui a produção, tanto de peças de vestuário, como a parte relacionada com trabalhos manuais, a parte de alimentação, enfim, mas tudo isso produzido aqui na região, aqui no local. Por isso é que nós chamamos a Arte de Casa. E quem aproveitou para conhecer o trabalho dos artesãos, aprovou a ação. Aprovo sim, foi ótima. E tem que ter mais, que é para poder ter mais incentivo, porque sem falar que aqui está sendo bem organizado. Eu acho legal, acho que devia ter mais vezes e tudo, mas acho que o povo deveria participar mais também. Eu estou vendo que você aproveitou e também já garantiu um vestuário aqui. Gostei muito da causa, gostei muito da causa. E vou comprar, vou levar.